Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Blog Segredos Entre Amigas e esse é a caixinha de correio de número 21, se eu não me engano. Dessa vez eu vou mostrar o que eu comprei e ganhei nesse último mês, acredito eu que não gravei vídeo. E possivelmente, não sei se sairão nesse mesmo post ou no post da próxima semana, eu vou mostrar o que eu recebi de parceiro. Bom, a primeira coisa que eu ganhei esse mês foi a trilogia 50 Tons de Cinza, eu já li 50 Tons de Cinza, todo mundo conhece essa trilogia, né? Então, por favor, é 50 Tons Mais Escuros e 50 Pais de Liberdade. E bom, vamos lá, né, te contar que além de eu ter lido, ó, em PDF eu já li o livro físico. Gente, não é que eu seja fã de 50 Tons de Cinza, é que eu acho uma letra muito engraçada. Eu, tipo, dou risada nas piores horas desse livro. Christian Grey é uma piada, então eu necessitei. E dessa vez eu fiz uma coisa diferente. Eu comecei com 50 Tons de Liberdade, depois eu peguei 50 Tons mais escuros e depois eu fui para 50 Tons de Cinza. E, nossa, é muito variante. E eu acho que sempre que eu tivesse um fase em nada, que eu olhar para esse livro, esse box aqui no meu instante, eu vou falar. Nossa, eu quero ler isso quando eu tô de cinza, porque é muito engraçado. Me julguei. É, Mô que me deu, tá? E Mô me deu também, J.K. Rowling, Morte Súbita, que eu ainda não li, em falta de tempo. É, as coisas são amareladas e a diagramação é simples. Quando eu ganho um presente, uma vez me perguntaram se eu escrevo meu nome nos livros, não. Mas quando eu ganho um livro de presente, eu coloco aqui atrás, quem leu e a data, tá? Quem leu esse livro, da J.K., falou que ele é muito diferente de Harry Potter. Então, é, tipo, absoluta certeza que eu vou adorar esse livro, porque eu não curto Harry Potter. E diz que a escrita dela é bem diferente da escrita dela em Harry Potter, então eu espero deixar para esse livro. Ele é uma das minhas próximas leituras. Aí, no mesmo dia, eu ganhei Extraordinário, da R.J. Palacio. Já li, tem resenha no blog, as coisas são amareladas, a editora é imprensa e cap... E, gente, é o melhor livro que eu já li na minha vida. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Não sei como a autora conseguiu escrever uma história tão maravilhosa, tão perfeita. Então, ia tão fino, eu não queria que o livro acabasse. Muito, 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 muito. Muito bom. Nossa, eu super indico esse livro para todo mundo. Eu vou deixar o link da resenha aqui para vocês verem. E agora vamos para o diário de uma compradora compulsiva. Chega a dar uma conselhinha na cabeça, sabe, nem para quem pagar. O supermerino entrou em promoção, não tem um... Quer dizer, gente, eu estou sem internet, eu nunca acompanho as promoções do Maricent. Eu não tenho noção do quanto o meu cartão de crédito agradece. Então, bateram aqui. Ele fez aquela promoção de 3 por 30. Vou mandar uma mensagem. 3 por 30 e eu acabei pegando 6. O primeiro foi o PS Eu Te Amo, da Cecília Harney. E já tem resenha no blog, só que eu não estou com o livro aqui, porque assim que eu terminei de ler, já me roubaram. Então, depois eu mostro para vocês. Aí eu peguei também o Laços Inseparáveis, da Emily Giffen, é da Novo Conceito. Como sempre, veio com um cartãozinho de um livro. É, eu vejo as pessoas, as folhas amareladas, aquela diagramação legal do Novo Conceito. Sempre tem um detalhezinho. As pessoas sempre falam muito bem dessa autora, mas eu nunca li nada dela. Então, eu decidi testar. Parece interessante. Mas eu tenho tanta coisa de parceria aparecendo. Nossa, eu estou pirando, gente. E eu peguei também a série Feios, do Scotch Westerfield. Vem com feios, que veio amassadinho aqui, mas não cheguei a pedir para trocar. As folhas são amareladas, a diagramação é simples, é da galera recorde, tá? Feios, perfeitos, que também veio amassadinho aqui. Especiais e extras. Gente, eu amo essas capas. Amo de paixão, acho maravilhosas. Tipo, muito amor. Uma completa... Ai, eu gosto dessas capas muito, 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 muito amor. Muito amor. E eu ganhei no... E os fãs... Aqui veio... Eu sou uma pessoa muito inteligente. Eu peguei o... Envelope. Peguei o papel que veio com o lado do ingresso, mas não peguei o ingresso. Eu ganhei o ingresso de Oso Mágico Super Poderoso, alguma coisa. Eu já tinha assistido o filme, achei super cheio de continuação, ok? Mas a história é bem legal. Adorei. Obrigada aos meninos do... Que me sortearam? Um boleto de poupa, né? Tinha que ter. Enfim, gente, é isso. Espero que tenham gostado dos vídeos. Beijos. Até a próxima. Tchau.